Olá sejam todos bem-vindos aqui no meu canal Zab Tutoriais. Neste vídeo trago a dica de como ganhar megabytes, de como ganhar até 10 gigabytes semanal, ok? Então hoje será a dica de como ganhar megabytes até 10 gigabytes. 10 gigabytes, estamos a falar de movitel, isso não acontece na vada com, isso não acontece, se acontece eu não sei. Se isso acontece, eu não sei. O que eu sei que é movitel, você tem a chance de ganhar até 10 gigabytes semanal. Você usa megabytes 7 dias de borla. So, para isso, você terá que, se você não tem, este aplicativo que nós vamos usar, que é Supermovitel, você terá que entrar no Play Store, no teu telemóvel, tem que ter dados móveis aí ligados. No Play Store, digita aqui, mymovitel, digita mymovitel, como você pode ver aí, mymovitel, depois clica e vai aparecer este aplicativo aqui em cima. Este aplicativo aí, este aplicativo vai aparecer e você baixar, ao baixar o aplicativo, você terá que fazer o login. Terá que fazer o login. Eu vou te dar a dica de como ganhar megabytes de verdade. De como ganhar megabytes de verdade. Ou seja, agora eu vou, eu vou fazer o seguinte, vou desinstalar o aplicativo para instalar novamente com voz. Instalar novamente com voz, para não ser mais difícil. Vamos ganhar megabytes de borla. Como se pode ver aqui, o aplicativo já não está aqui. E novamente, vou no Play Store. Vamos fazer o seguinte. Faça exatamente o que estou a fazer. Vai no Play Store, escreve mymovitel. Ao chegar aqui, o aplicativo tem 53 megabytes. Você vai clicar aí para baixar. Eu estou usando o movitel aqui. Vamos esperar. Baixar super movitel. Para você ganhar megabytes. E começar a usar. Semanalmente. Por que eu digo semanalmente? Porque você vai ganhar. Todos os dias megabytes. Você não ganha só uma vez não. Você ganha todos os dias megabytes suficiente para você ganhar. Faça o que eu estou a fazer. É exatamente o que estou a fazer. Só você tem a chance de ganhar 10 gigabytes. Essa é a dica. É a dica que eu estou trazendo. Está instalando aí. Está instalando o aplicativo. Se você gosta do vídeo. Se inscreve no canal. Ative o sininho de notificações. O próximo vídeo que vou lançar. Você será a primeira pessoa a receber este vídeo. Como você pode ver aqui. Já vem aqui. Unstall ou Unstall. E Open. E a segunda coisa. Vamos abrir o nosso aplicativo. Já foi instalado. Como você pode ver aqui. O aplicativo já está instalado aqui. Aqui onde vem Sound Recorder. Então. Vamos fazer. Vamos fazer. Clique aqui. No aplicativo. Clique no aplicativo. Para abrir. Como não está nada aqui. A conta não foi criada. Você tem que criar a conta. Então. Faça exatamente. O que eu estou a fazer. Vem aqui onde vem. Criar conta. Aqui você irá inserir o teu número. Outra coisa. Outra dica. O teu número. Que você está a colocar aqui. Pode não estar no mesmo telefone. Mas basta estar no outro. Em que. Quando eles te enviar o código. Você terá acesso a esse código. Para colocar aqui. No meu caso. Este telefone. Está com. O número. Que eu vou inserir aqui. Oito. Seis. Quatorze. Dois. Três. Quatro. Cinco. Zero. Este é o meu número. Que estou usando. Que está aqui. Então. Agora. Eu vou clicar aqui onde vem. Enviar. OTP. Faça o mesmo. Enviar. OTP. Isso é para o que? Para você receber o código. Chamado OTP. Então. Aqui. Você vai criar. A tua palavra. Paz. Qualquer. Que você quiser. Número. O que é. Que é. Ou. Palavra mesmo. Não importa. Não precisa ser uma coisa. Você vai lembrar. Não. Não importa. É isso aí. Mas agora. Vamos chegar. Agora. Onde. Aqui. Onde vem. Enviar. OTP. Liga. A transação. Foi. Um sucesso. Vamos agora. Esperar. O código. OTP. Como você pode ver aqui. Já está aí. O sinal da mensagem. Mas mesmo assim. Vamos esperar. Vamos esperar. Como você pode ver aqui. Se você está usando o mesmo telefone. Ou seja. O número. Que você está para fazer. Lá em cima também. Já apareceu. Se você está usando o mesmo. Ou seja. O número. Que você colocou aqui. Está no mesmo telefone. Pode aparecer esta mensagem também. Allow Supermobile to read the message below. And enter the code. Quando você clicar aqui. Onde vem. Deny. Significa que você não vai permitir. Este aplicativo. Inserir o código. Automaticamente. Quando você clicar aqui. Onde vem. Allow. Significa que você vai. Aí. Permitir. Este aplicativo. Inserir este código. Aqui onde vem. OTP. 4488. 6. 8. Automaticamente. Então eu vou clicar aqui. Onde vem. Allow. Que significa permitir. Allow. Como você pode ver aí. Colocou. Automaticamente. Então agora. Vou criar uma palavra. Paz. Tô 8. Não tem problema. Eu não vou esconder. Essa palavra. Paz. E agora. Vou aqui onde vem. Criar conta. Faça o mesmo. E agora. Meus irmãos. Você já tem. A conta. Instalada. Ou seja. A conta criada. Então aqui. Você pode ver. Onde vem. Embaixo do número. Principal. Se você tem crédito. Se você tem crédito. Aqui onde vem. Zero meticais. Você pode aí. Ver. O crédito promocional. Eu tenho. 11.34. Voz. Aqui. Você pode receber. Durante. O nosso jogo. Você pode ganhar. Não megabyte. Você ganhar. Crédito. Ganhar crédito. Para ligar. De borla. Eles dão crédito. Além de megabyte. São dados. Que eu tenho. Se eu for a ganhar. Dados. Mais aqui. Aonde aumentar aqui. Além de. 235.67. Eu vou. Ter mais megabytes. Então. Ok. Agora. Vamos. Clicar aqui. Onde vem. Abano da sorte. Para começar. O nosso jogo. Clica. No abano da sorte. E. Meus irmãos. Eu sei. Que vocês. Podem não ver. O que eu estarei a fazer. Mas. Depois de. Clicar aqui. Nesse x aqui. Em cima. Onde vem. Lucky Will. Você estará aqui. Banar. O telemóvel. Do jeito. Que está a fazer. Este homem aqui. Do exemplo. Abano o telemóvel. Vai começar o jogo. Só abanar o telemóvel. O que este homem. Está a fazer aí. Você estará ganhando. Megabytes. Não fazer sempre. Quando você fazer. Então. Começar a cantar. Aquela música. E começar a girar aí. Você espera. E ver o resultado. O resultado. Então. Agora. Vou clicar aqui. Onde vem. X. Como você pode ver aqui. Se. Você abanar aí. E o coração. Este coração. Caiu aqui. Onde vem. 100 megabytes. Como está aí. Você ganha. 100 megabytes. Se. Se cair aqui. Onde vem. 200 megabytes. Ou 20 megabytes. Você ganha. 25 minutos. De ligação. Você ganha. 5 minutos. De ligação. De borla. Aqui. Onde nós queremos. Muito. Aqui. 10 gigabyte. Quando este coração. Cair aí. Você ganha. 10 gigabyte. De verdade. Aí. Onde vem. Lá que está. Lá que está. Eles te dão. Outra coisa. Você pode dar. Megabytes. SMS. Ou o que. Que eles querem. Aí. Não está. Não está. Não está. Determinado. Pode ganhar. Até aqui. Onde vem. 50 megabytes. Você ganha. Pode ganhar. Até aqui. Onde vem. Aqui. Pére do coração. 50. Ou 20 SMS. Você ganha. 20 SMS. Pode cair. Aqui. Onde vem. 500 megabytes. Você ganha. 500 megabytes. Pode cair aqui. Onde vem. 50 SMS. Você ganha. 50. Aqui. Onde vem. 200 megabytes. Você ganha. 200 megabytes. Aqui. Onde vem. Shake. Mais. É para abanar. Mais. Te dar. Um chance. Para você. Ganhar. Mais. Então. Temos aqui. Onde vem. Good luck. Aqui. Se o coração. Cair aí. Significa que você. Perdeu. A perda. Aqui. É um jogo. No jogo. No jogo. Você perde. No jogo. Você ganha. Hum. Então. Se você tem sorte. Você ganha megabytes. Se você tem sorte. Também ganha. É. Crédito. Para ligar de borna. Hum. Se não é isso. Também. Perde. Mais. A maior chance. É de ganhar. Do que. De perder. Porque aqui. Onde vem. Good luck. É onde você perde. Mas. Todas. Aquelas. Aqueles. Espaços. Todos. Aqueles. Espaços. São espaços. De. Ganhar. Mas. Você pode. Perder. Também. Agora. Vamos fazer. Aqui. O que. Aquele homem. Está a fazer. Hum. Vamos abanar o nosso telemóvel. Temos tempo de abanar aqui. Três tentativas. Você abana só três vezes por dia. Não basta. A. Abanar hoje. Se você não ganhou hoje. Amanhã vai ganhar. Hum. Então. Esse era o teu jogo para sempre. Vamos começar. Vamos ver a nossa sorte. Ou. Minha sorte. Hum. Vamos ver a minha sorte. Vamos abanar. Eu perdi. A primeira vez. Sir. Good luck. Next time. Abanar novamente. Veja o tempo aqui. Tempo de abano. Tchuch. Eu. Não ganhei. Para ver. Eu não ganhei novamente. Meu Deus. Falta uma vez. Eu quero ganhar um megabyte. Tchuch. 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 quer o número de movital usando isso durante 7 dias hoje eu só ganhei 2 minutos para ligar, mas você pode ganhar 5 minutos 100 megabytes, 200 por aí então se você gostou do vídeo se inscreve no canal, ative o sininho e você será notificado antes que eu postar outros vídeos aqui no canal quero 100 mil likes neste vídeo e 100 mil inscritos somente neste vídeo, se inscreve no canal te vejo no próximo vídeo e aí e aí